Eu estou aqui pra criar Eu vim de lá, eu vim de lá Mas eu vim de lá Alguém me avisou pra pisar nesse chão de braga em cru Alguém me avisou pra pisar nesse chão Cabeça, cabeça, vá! Foram me chamar Eu estou aqui pra criar Foram me chamar Eu estou aqui pra criar Eu vim de lá, eu vim de lá Biquininho Mas eu vim de lá, biquininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão de braga em cru Alguém me avisou pra pisar nesse chão de braga em cru Sempre fui ouvir de noite Mas não pude resistir Põe numa roca de samba que já tem me transforma Eu vim de lá, biquininho Eu vim de lá, biquininho Eu vim de lá, biquininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão de braga em cru Alguém me avisou pra pisar nesse chão de braga em cru Sempre fui ouvir de noite Eu vim de lá, biquininho Eu vim de lá, biquininho Vim de lá, biquininho E a sua pior é um pouquinho de quem? Nesse Brasil que canta é que eles cantam Feliz, feliz Também um pouco de uma raça E eu não tenho medo de fumar saia E não se traga, vai aí parceira Vai na cabeça, vai! E isso aqui é o meu filho de Brasil Desse Brasil que samba é feliz Feliz, feliz E eu, também um pouco de uma raça E não tenho medo de fumar saia E não se traga, vai! Vam randês de toda das cadeiras E não tenho medo de fumar saia Vamos lá. 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 Muito bom.